E aí, pessoal? Mais uma forma de quem? Se chegou, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vocês não vão acreditar, mas eu estou do tamanho da formiga. Ai, afundei. Que isso? Hoje, eu estou do tamanho da formiga. E eu tenho um dropper pra fazer o menor drop de todos. O que você tá fazendo aí, minha filha? Não é pra ficar sem uma pessoa pequena. É uma criança, é uma criança. Não piso em mim, não. Piso em mim, não. Piso em mim, não piso em você. Eu sou maior que você. Você é não. Eu mando em você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu ainda sou. Eu ainda sou. Você não é não. Eu sou maior que você. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai, tá aí me entendendo? É pra você me respeitar. Olá, minozinha. Guava! Hoje é um dropper! Você sabe como funciona o dropper? Olha pra mim. Você sabe como funciona? Sim, é só você se jogar, ó. Ui, não, mas aí tá errado. Não, meu filho, não. Vem pra cá. Dropper não se passa assim. Dropper se passa direto. Esse é o menor dropper do mundo. A gente se joga com a aba. Já acertou? É perigoso, viu? É meio perigoso o bagulho, viu? Você não tem ideia. Cadê vocês? Ai. Tome. Temos quatro droppers pra passar hoje. A gente tem o dropper do inferno. Acho que esse é parecido com a sua casa. Temos o dropper do melão. Olha, é só um porrãozinho a mil que já basta, ó. Cadê vocês? Sai daqui. E temos o dropper da Alka. E em seguida nós temos o do anti-arco-íris. Grande arco-íris. Não, arco-íris não. Vamos do melão? Vamos ver quem vai ser o primeiro a passar do dropper do melão. Vai lá, vem. O que eu vou passar é agora. Tá vendo? Tá me vendo? Tá me vendo? Tá me vendo? Eu vou passar. Eu vou passar. Não dá pra passar, Mariana. Nossa, é difícil. Peraí, peraí, peraí. É difícil. A gente tem que ir lá pro outro lado. Meu Deus, eu entendi como é que funciona. Passei! 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 A gente é muito bom, minha filha. É, menina. Tu quebrou o slime, demônio. A gente é bom, mini slimeblocks. Slimeblocks. Tem como colocar ele pequeno também? Vamos para o próximo da dropper. Agora eu vou te deixar escolher. Você quer ir o da alga ou você quer ir o do magma? Eu não vou escolher. Sabe quem é que vai escolher? Eu. O slime. Ok, escolha. Quando ele parar de rodar, é onde vai vir. Beleza. Ok. Quando ele parar de rodar. Ok. Ok. Parou, ele foi por aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Entendi, entendi. Vamos pro da alga. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem que ir lá na pontinha. Caraca, a gente tem que ir lá na ponta. Ok, vambora. Vambora que dá. Ih, morri. Nossa, eu caí igual um pedaço de jossa, hein. Ai, meu Deus, Mara, esse é difícil. Esse é muito difícil. Calma, eu acho que eu entendi. Se a gente for pulando de cá, pulando de cá, ó. Ai, meu Deus, esse é difícil. Esse é muito difícil, porque tem uma roma de, sei lá, é osso. Morri. É do mal, é do mal. Tá, e se eu vim pro lado de... Guabe, eu ia conseguir. Eu tava tão perto, eu tava tão perto, Guabe. Não vai roubar. Eu sei roubar aqui. Não vale roubos. Eu acho que eu sei como ganhar esse... Eu acho que eu sei ganhar esse o quê? Eu acho que eu sei. Nossa, eu sei. Vem comigo. Pega na minha mão. Pega na minha mão, Guaba. Vou pegar, vou pegar, viu. Geronimo! Merda. Passei. Passei, não. Geronimo! Acho que agora vai, hein. Agora vai, agora vai. Eu tenho certeza. Calma aí, calma aí. Geronimo! Calma, calma. Calma, 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 calma. É agora, hein. Agora, será que não é geronimo não que eu tenho que falar? Eu tenho que falar outra coisa? Tenho que falar outra palavra. Fale uma palavra pra mim. Balanga. Pronto, vai ser essa. Essa aí é a palavra secreta. Eu vi o que falta falar. Balanga! Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que era balanga. Morri. É porque você não falou balanga. É verdade. Mas eu entrei dentro do bloco de amante. Balanga! Ih, passou perto, hein. Passou perto. Eu vi que você passou perto, hein, Guam? Vou ficar aqui te esperando no buraco pra ver se eu te vejo entrando por aqui, tá? Balanga! Ixi, o que é isso? Tu não entrou? Eita! Eita, meu Deus do céu. Olá. Olá. Seja bem-vindo ao meu bloco de amante gigante. Nós conseguimos passar mais um mini da tropinha. Olha que legal, Mara. Olha aqui, olha aqui. Mãe e filha. Mãe e filha. Não é mãe e filha não. Olha aqui, cana. Tá vendo? Parece as pedras quando a gente joga na água aqui, ó. Olha que cana. Tá vendo que cana aí, ó? Vamos para o próximo. Melão! Ah, a gente já foi no melão, né? É, minha filha. Vamos no de lava. Tô vendo. A tua casa, a tua casa. Vamos pro de lava. Uau! A tua casa, a tua casa. Peraí, peraí. O de lava é muito difícil. Não! A tua casa, Mara. Você falou que o de lava é o quê? A tua casa. Não, mas você falou que ele é muito o quê? Difícil. Goba, eu passei de primeira. Eu passei de primeira. Goba, eu passei de primeira do de dropper de lava. Mentira, mentira. Sério? Não, é muito difícil, mas não sei como. Não sei como. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu passei igual uma bala. Eu vou ficar te esperando aqui embaixo, tá? Vou tomar um cházinho. Goba, você quer que eu vá lhe ensinar? Não, precisa não. Eu vou ensinar, eu vou ensinar. Ah, calma aí. Não precisa. Goba, vem a cá, vem a cá, vem a cá. Deixa eu lhe ensinar. Ó, ó. Primeiro de tudo, você faz... Olha pra mim, você tá no errado. Nada, vai dar. Ó, primeiro de tudo, você faz isso aqui. Como é? Você fica girando? Isso aí. E depois você faz isso aqui. E depois você faz isso aqui, você faz isso aqui, ó. E aí você me segue! Vou te seguir, vou te seguir, Mara. Vou te seguir. Você passou? Passei. Você quer que eu vá de novo e vou mostrar pra você onde aqui é? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Prenda a respiração. Assim, ó. Ok, Goba, acho que esse... Eu acho que esse dedrop não é pra você. A gente pode tentar ir no de arco-íris. Talvez ele seja pra você, Goba. Não, mas eu vou roubar um pouquinho. Não rouba, não vale. O arco-íris é pra mim, viu? O arco-íris você vai passar de primeira. Pode ir, pode ir, vai! Eu vou passar de primeira, ó. Meu Deus, ele é tão bonito. Meu Deus, ele é tão bonito. Passei. Não passou, não. Eu posso tentar? Eu posso tentar ou vou filmar você? Eu vou passar de segunda. Não, calma, de terceira. De terceira eu passo. Terceira ele vai, gente. Terceira ele vai. Quarta. Quarta. Quarta eu passo, viu? Quarta eu passo. Vá, vá, vá. Você confie em mim? Com certeza. Quarta eu passo? Sim. Quinta. Quinta. Quinta eu passo. Quinta eu passo. Por favor, vá. Quinta. Por favor. Na sexta eu tenho certeza. Amigo, ó, amigo. Passou a semana inteira e você não passou esse dropper ainda? Semana inteira não. Tem mais um dia pra passar a semana inteira. Pronto, vamos pro domingo. No domingo. Pronto. Domingo ele vai passar. Vamos lá, vamos lá. Pode ir, vá. Domingo é meu coisa da sorte. Eu vou tentar. Fica quieto. Olhe pra mim, olhe pra mim que eu vou tentar. Parou. Parou. Vá. Não acredito, gente. Não acredito. Igual você é muito ruim. Igual você é muito ruim. Eu não consigo acreditar que você é tão ruim, The Drop. O mano, para de me xingar, por favor. Eu não tô xingando. Tá xingando, sim. Eu quase passando, eu percebi. Eu percebi, tô carinho olhando pra mim. O The Drop. Vou ficar aqui esperando, né, gente? Vou ter expectativa que ele vai passar uma hora, vai. Uma hora ele vai. Vai, tá. Calma, calma. Você tem que primeiro confiar em mim. É porque tá meio difícil ter confiança esses dias, né? Não, você precisa confiar em mim pra eu me passar. É só uma confiança que eu preciso. Fala assim, Goaba, eu confio em você. Aí eu posso. Goaba, eu confio em você. Então pronto. Peguei, peguei. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, minha filha? Você precisa ter confiança em mim, ó. Um like nesse vídeo agora pelo Goaba passando do negócio. Goaba, eu queria testar uma coisa. Por favor, vai pro canto daquele diamante ali. Tá pronto? Olha o jeito que quica! Peraí, tá lagando, tá lagando já, tá lagando já. Peraí, peraí, peraí. Bom, Goaba, esses foram os the drops que nós passamos, tá? Terminamos. Mas eu nem passei. Mas, meu filho, desista. Não é pra você, entendeu? Dessa vez eu passo, você confia em mim. Quem passou do the drop de lava tem direito a uma grande, grande. Passei. Grande bênção. A grande bênção. Vai, abenço. Meu Deus, olha o tamanho desses the droppers. Fala, meu Deus, meu maior pesadelo. Um dia eu sonhei com isso. Tive que ficar uns três dias sem dormir, viu? Meu Deus. Olha o tamaninho. Eu não tinha visto. Vai, Goaba. Cadê tu? Ai, meu Deus do céu. Gente. Mara, fica pequenininha e me olhe de cima, vá. Deu-me livre. Olha o dropper. Eu não tinha visto, mas olha esse dropper. Que da hora. Olha o tamanho. Ele é um pouquinho maior que eu, normal, mas ele é muito da hora. Bom, gente, nós passamos hoje de droppers. O Goaba tá tentando até agora, né? Eu vou passar o de lava. Eu tenho certeza. Um dia, quem sabe, ele passe, né? Um outro dia. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse grande dropper, mini dropper. Grande, não. Pequeno. Perdão. Esse pequenino dropper. Se tiverem gostado, seu like é muito bem-vindo. Você pode deixar aqui embaixo. O canal do Goaba estará aqui na descrição. Vamos ver se ele passou mesmo. Peraí. Passei, passei. Passou, passou, passou. Então deixe o seu like. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixem mais ideias mirabolantes aqui nos comentários. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.